Transcrição e Legendas Pedro Negri O cheiro, aquele bigode, jamais esqueci aquele cheiro de pava. Eu disse na delegacia, aí ninguém me ouviu, ninguém me deu atenção. A forma como ele abordou essa menina, que agora é uma avó, coincide com fatos de pouco tempo atrás. Se ele abusava na época de residência na medicina, eu fui atendida por ele. Em 1999, quantas mulheres esse homem não abusou? Eu acho que ele não me deu atenção. Você pode passar por um dos metros. Eu acho que ele não me deu atenção. Eu acho que ele não vai acontecer. Eu acho que ele não vai acontecer. Dia 8 de janeiro, saí da redação tarde, quando a gente fechou e baixou a matéria, dizendo, vai sair amanhã, nervosa, ansiosa, bastante tensa, porque você não sabe a repercussão que tem no dia seguinte. A gente publicou e ficou tensos esperando os desobramentos. Quando você publica uma matéria dessa, a resposta que vem é, ou é um processo, ou é uma resposta muito forte, muito dura. Do outro lado, defendendo o Roger, também tentou vir uma força dele muito grande, né? Se não me engano, até atrizes e tal, dizendo, graças a ele eu sou mãe, ele é um santo, impossível, isso. A coisa fica no público, não é? E assim mesmo eu queria vê-lo, para poder ter certeza se era esse cara mesmo, ou se não estavam fazendo confusão. Qual era a queixa? Qual era a queixa? Quem estava reclamando? Por que estava reclamando? Que possa ter uma má interpretação por parte de uma ou outra cliente? Eu tenho a dificuldade de acreditar que ele tenha forçado alguém a ter relações com ele. Com o relacionamento que ele tinha, com mulheres lindas, maravilhosas, é atacar alguém no próprio consultório. Por que elas não denunciaram antes? Por que estão falando só agora? Por que elas não dão um nome? Por que elas não mostram o rosto? Por quê? Geralmente as mulheres, quando são vítimas de crimes sexuais, preferem essa forma de não aparecer, não ostentar, por vergonha, por medo, por represália. Logo que aconteceu isso tudo comigo, eu tinha conversado com um promotor amigo, contei para ele. O tempo passou, e aí esse promotor me ligou no início do ano e me incentivou, falou, olha, eu acho que chegou o momento, você é corajosa, mas você tem que vir publicamente. Existem outras denúncias, mas essas outras denúncias são de pessoas que são anônimas. Então, se você vir a público, pode ter certeza que outras mulheres virão e outras mulheres tomarão coragem. Uma das coisas que a defesa dele falava era que as vítimas não tinham rosto, que as vítimas não apareciam, que eram anônimas. Eu estou aqui. Foi isso que eu quis fazer lá atrás. Eu estou aqui, diante de uma revista de circulação nacional, eu estou aqui para dizer. Entendeu? Então tem sim rosto. Aí eu acordei realmente, sabe, eu não desejo para ninguém, sabe, eu acordei com o pênis dele na minha mão. Se eu não fizesse nada, outras mulheres estariam sendo abusadas por ele, como eu fui. E esse homem sendo enaltecido, esse homem sendo tratado como um deus, um papa da fertilização, à custa de abusar de mulheres. Era a minha palavra contra a dele. Falei, nossa, há mais uma. Fiquei sozinha sofrendo muitos anos. Aí eu comecei a me sentir culpada diferente. Assim, não fui atrás, denunciar, denunciar, não fiquei atrás, porque se não tinha evitado de outra ser violentada. Como se tivesse caído a ficha. Entenderem o que de fato aconteceu com elas. Recontar um pouco essa história de que a culpa não foi delas. Elas não estavam com a roupa errada. Elas não se apresentaram de forma errada. Quem errou foi ele. Eu falei assim, graças a Deus, eu não sou a única. Alguém vai acreditar. Alguém vai acreditar, não sou só eu, porque outra pessoa falando vai ter mais voz. Outras vítimas foram aparecendo, outras mulheres engrossando essa fila. E aí a gente chegou no desfecho de dezenas e dezenas de mulheres. Ele tentou me agarrar duas vezes. Passando a mão no meu corpo. Quando ele me segurou, ele me deu outro beijo. Deitado em cima de mim. Eu tenho um lasco para falar dele. Até o caso se tornar público, nove mulheres tinham sido ouvidas pela polícia. Agora já são 30 as pacientes que acusam o doutor Roger de abuso sexual. Foram meses de chamadas diárias. Elas agora percebem a dimensão dos fatos, estão fortalecidas, estão procurando a polícia, o Ministério Público, que é o que toda vítima de crime sexual deve fazer. Pessoas que vieram de fora do Brasil, pessoas que vieram de outras áreas, da nossa própria área de atuação, que tinham sido vítimas de estupro. Eu recebi inúmeros telefonemas de pessoas que moravam na Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Argentina. Várias vítimas que eram brasileiras e que estavam morando no exterior e que vieram fazer o procedimento com ele. Nunca imaginei que a resposta pudesse ser tão grande. Uma das ligações que me chamam muita atenção foi a ligação de um marido. Eu não acreditei na minha mulher. E esse homem chorava. Isso me impactou muito. Porque você vê como isso afetou várias famílias. O meu marido era muito cimento. Mas aí eu consegui contar para ele. Não foi fácil. Eu já tinha problemas com ele, porque ele achava que usava uma roupa muito decotada, alguma coisa assim. Ele já tinha aquelas crisesinhas. Então, ele não acreditou de distância assim. Não foi só ele, não, sabe? Teve alguns familiares também. Começou a separação de cama, depois a separação disso. a gente tinha negócios juntos. Então, demorou um período, mas nos separamos. Foi outro choque, né? Porque eu já estava casada há 12 anos. Foi muito difícil. Eu ensaiei contar para ele durante muito tempo. De repente, você vê outras mulheres passando por isso, aí já dá aquela sensação de dar para dar a mão e buscar a justiça junto. Ele deixou eu falando, acho que em uma hora eu contei. E ele ficou me ouvindo, meio assustado, não me fez nenhuma pergunta. Ela estava muito preocupada se aquilo ali ia me incomodar e se eu ia mudar de atitude em relação a ela. Por isso, acho que como marido que ama a esposa, o que cabe a ele é apoiar. Ele nunca desconfiar da esposa ou rejeitar a esposa, porque isso aconteceu. Ele fez questão de não tocar em nenhuma ferida. Ele só fez a coisa mais certa naquele momento. Eu estou do seu lado para denunciar. Se eu chego em uma delegacia com um monte de homem, um monte de crime, eu acho que eu ia... Eu não sei qual seria a minha reação, mas a vergonha começa, né? Eu vou falar no meio de todo mundo para esse monte de homem aqui falando. Como é que eu vou descrever os detalhes? Depois de muitos anos, eu fui orientada novamente. O piloto-advogado falou falando, volta na delegacia. Agora é na delegacia da mulher, que agora existe uma delegacia da mulher. Eu estou falando que isso passou muito tempo, viu? Por quase 15 anos, né? No meu gabinete da delegacia de defesa da mulher, eu sempre coloquei plantas para ficar em um lugar mais aconchegante. E assim, eu sempre tive em mente deixar suquinho, bolachinha, fruta. Ela te recebe como se você estivesse na casa. A delegada se apresentou, conversou comigo, me deixou à vontade. E foi impressionante como eu consegui para ela contar, assim, cada detalhe. Ela conseguiu encaminhar, encorajar todas as vítimas a denunciar. Todas que chegavam até ela. Quando violenta a alma da gente, a gente entra no estado de solidão, de fraqueza. E de repente, quando eu fui em busca da justiça, eu consegui uma injeção de ânimo, sabe? Não apareci na revista que eu queria ser famosa, por nada disso. Eu queria dizer isso. Eu não sou covarde. Eu não sou uma vítima sem rosto. Denúncia aumentou para 61 o número de mulheres de vários estados brasileiros que acusam o médico Roger Abdel-Massi de assédio sexual. Num primeiro momento, a sensação que eu tive de ver elas na mídia é, meu Deus, realmente eu não era a única. Na primeira retirada de óvulos, ele falou, fica calma, fica calma, você vai dormir profundamente, você não vai ver nada. E aí eu lembro que eu apaguei. Nesse momento, que eu estava profundamente ali ainda, com aquele sono e dormindo, eu tenho flashes na minha memória, do rosto dele, ao meu lado, assim, olhando muito próximo ao meu rosto e sorrindo muito para mim. No dia seguinte, eu acordei ardendo em febre. O resultado foi que eu estava com uma infecção urinária muito forte. Até então, eu não tinha me dado conta de que eu podia ter sido estuprada por ele, sim, durante a recuperação do anestésico. Eu só me dei conta disso anos depois, quando eu vi as vítimas na imprensa e eu liguei todos os pontos. Eu assisti entrevistas, por exemplo, da Vana Lopes, porque ela citou exatamente o que eu tinha sentido. A bactéria Escherichia coli, que ela tinha ficado com uma infecção que destruiu o útero dela. Eu falei, meu Deus, a mesma bactéria. Naquele momento, eu decidi ir na delegacia, na doutora Sely, no final do meu depoimento, da Oetiva, ela falou assim para mim, olha, as coisas que você contou aqui para nós são, assim, perfeitamente iguais a que tantas pacientes já descreveram até hoje e já vieram centenas aqui. E as minúcias é que fizeram diferença. Então, se você pegar todos os depoimentos, que são diversas páginas, cada um, e tirar o nome, é o mesmo relato, o mesmo modus operandi, ou seja, a mesma forma de agir dele. Ali, naquele momento, a sensação foi, entreguei na mão de alguém, sabe? Entreguei na mão de alguém, não é mais meu. E se conseguirem fazer alguma coisa, nenhuma mulher vai mais passar por isso. Acho que, assim, foi um momento de alívio ali. E ali, a doutora Celia sugeriu que eu fizesse também a denúncia no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Os conselhos regionais costumam dizer que ali é a Casa do Médico, verdadeiramente é, onde nós devemos procurar orientações. Todos esses conselhos têm essa, entre tantas funções, essa de regular e fiscalizar a profissão médica no nosso país. Aí, nós estamos em 2009, fui chamada à sala do presidente do Conselho Regional e ele me disse que havia uma situação dramática que nós precisaríamos apurar. E aí ele falou, olha, no Ministério Público tem, neste momento, mulheres denunciando um médico no estado de São Paulo em relação ao assédio. E quase todas as audiências eu ouvi uma história muito repetida, independente da pessoa que está na sua frente. Então, eu tomo atitudes numa linearidade quase que previsível, que nós chamamos de assinatura do assediador. Acusados de assédio, eles costumavam usar muito o nome de Deus. Eu sou católico, apostólico, romano, praticante e eu sou um instrumento de Deus. E a própria família, minha esposa está lá embaixo. Uma mãe maravilhosa, uma companheira fantástica. Primeiro, ganha a confiança, faz a pessoa entender que aquele toque ou aquela conduta faz parte do tratamento e finalmente avança e aí a pergunta que fica é por que voltavam? Porque tinha um tesouro que eram seus óvulos fertilizados, congelados naquela clínica. então isso era muito doloroso de ouvir. Todo casal sem filho vai ter seu filho. Era esse sequestro que estava colocado, o sequestro de uma emoção muito importante, de uma família, de um casal. depois eu faço isso uma vez, não acontece nada e vem a impunidade. Aí eu vou ganhando terreno em realizar isso. Por isso esse número tão grande. E fora isso que eu já tenho uma carreira consolidada. Ele dizia, você vai falar? Nesta mansão em um bairro luxuoso de São Paulo, a clínica de reprodução humana do médico Roger Abdalmacy funciona normalmente. depois que nós ouvimos diversos relatos de vítimas, nós passamos a intimá-los através dos seus advogados. E daí eles foram postergando, alegando compromissos profissionais, alegando viagens, até que finalmente nós conseguimos marcar um interrogatório quando ele compareceu com os seus advogados. Quando ele entrou, ele se apresentou extremamente educado e, assim, você olhando, é lógico que você não diz que ele teve aquelas atitudes. E ele disse, olha, por mim eu falaria tudo, contaria a minha versão, lógico, mas os meus advogados optaram para eu permanecer em silêncio. Convocado para depor, ele foi até esta delegacia, mas não respondeu as perguntas durante o interrogatório. Ele estava, assim, tranquilo. Talvez tivesse a certeza da impunidade, de que seria absolvido, que não teria provas. Quando nós procedemos o interrogatório, nós encerramos. Eu achei que ia ter êxito, tendo em vista a repercussão e tendo em vista os relatos. O acusado teve a oportunidade de se defender em depoimento, mas não respondeu as perguntas e saiu da delegacia indiciado. Se condenado, Roger Abdelmacy poderá pegar uma pena que vai de seis a dez anos de prisão, multiplicada pelo número de vítimas. O Ministério Público vai analisar o relatório da polícia e deve denunciar Roger Abdelmacy nos próximos dias. O médico, dependendo da sua personalidade, ele pode ser mais ou menos agradável, mais ou menos simpático e isso pode ser mal interpretado. Era um homem galante que sabia elogiar. era uma coisa que as mulheres, pelo menos as minhas pacientes, apreciavam no cumprimento. Eu também aprecio. Olha, ele era um homem insinuante e eu sei que ele teve casos. eu fico pensando se essa característica dele não deu margem a más interpretações. Essa efusividade, a espontaneidade dele. Um dia que eu estava na clínica, ele me apresentou a Larissa, disse, Larissa é procuradora federal, foi nossa cliente aqui. Depois ele me contou que ela era apaixonada por ele, que ele estava pensando. Quem é a Larissa? A Larissa é uma ex-procuradora da República que ingressou no Ministério Público Federal com 29 anos, tinha uma carreira estável e promissora. Eles se conheceram em 2008 na clínica do Roger. A Larissa, na época, tentava engravidar, ela tinha um companheiro e a partir dali o caminho deles se cruzou. Era uma moça séria, de família séria, culta. Há uma necessidade da mídia em criar fatos e factoides e aumentar os fatos, dando uma grandiosidade no evento para que possa se vender dessa forma. Porque as pessoas iam a esse sujeito com o objetivo de ter um filho, de gerar uma vida. Tinham nele toda a esperança. Se esse cara fez isso, merece uma condenação terrível. Se esse sujeito fez isso mesmo, pelo amor de Deus, merece ser execrado pela justiça. São relatos contundentes, robustos, feitos em períodos distintos por pessoas que não têm qualquer relação entre elas, dos mais diversos pontos do país, não há por que desacreditar na afirmativa dessas vítimas. Eu integrava o GAECO Núcleo Capital, aqui de São Paulo, e nós fomos procurados por algumas vítimas. Eu cheguei depois do doutor José Reinaldo. O Luiz, ele tem como característica esta... essa qualidade de investigação criminal. Ele chegou ao GAECO e imediatamente a gente conseguiu estabelecer essa parceria. Há elementos suficientes a apontar a prática desses crimes. No caso, os crimes sexuais de estupro e atentado violento ao pudor. Após a análise de todo aquele contexto, nós concluímos pela necessidade de não só oferecer a denúncia, mas como também impedir a prisão preventiva. No dia que saiu a prisão preventiva, meu chefe me ligou e falou assim, Celie, eu vou até a clínica que ficava na Avenida Brasil e você vai na casa. Eu fiquei até meio frustrada porque eu queria ir na clínica. Ficou uma equipe policial do lado de fora aguardando ele voltar do almoço e uma delegada de polícia entrou na clínica se passando por cliente para fazer o monitoramento interno. Na hora que ele estava atendendo essa delegada que se passou por uma pessoa que queria fazer uma consulta, ele foi preso. Aí disse que ele saiu correndo, foi para o banheiro. Realmente não havia mais o que fazer a não ser ele sair do banheiro e se entregar diante da ordem de prisão. Você quer falar alguma coisa, doutor? Não, estou sendo surpreendido por isso. Como você se sente? Surpreso. O senhor é inocente, doutor? Não sei o que eu. Foi preso essa tarde em São Paulo, o médico Roger Abdel-Massi. Ele é acusado de abusar sexualmente de pacientes. Como trata-se de uma prisão preventiva, significa que o juiz entendeu que há risco de o réu fugir ou de coagir testemunhas, que são dois dos principais critérios para que a prisão preventiva seja decretada. Na hora que ele foi preso, eu me sentia assim em paz, como se a justiça já começasse a ser feita ali. Até aquele momento, eu tive a coragem, falei, mas ainda ficava muito incomodada com os julgamentos das pessoas. No momento que ele foi preso, deu aquela sensação assim, caramba, a justiça enxergou a verdade. Eu não tenho mais por que ter vergonha de mim. Ele fez uma coisa comigo que me fez muito mal. Até hoje, eu não consigo esquecer o que ele fez. Então, não é uma vingança. Eu acho que é justiça. Esse cara tem que pagar. Esse homem não é diferente de qualquer maníaco que tem por aí. E é um perigo para a sociedade. Porque ele tem armas, artifícios que outros não têm. O que o senhor tem a dizer? Por enquanto, nada. Tenho confiança na minha inocência. Será que o senhor está na verdade justamente, doutor Rocha? Eu acho. O que mais? Eu confio na justiça brasileira e só. Doutor Rocha, é verdade que o senhor se trancou no banheiro? Não. Eu lembro que eu estava no aeroporto e aquelas imagens passando o tempo todo e eu vim. Bem cedinho, eles me buscaram em casa e eu fui para o estúdio para falar ao vivo. Vários canais, vários canais. Eu ficava em casa, assim, era o tempo todo, interfone de reportagem, porque ele tinha feito o filho do Pelé. Quero estar diante dele e fazer com que, refrescar a memória dele, para que ele se recorde do que ele fez comigo. Quero ver esse homem sentado no banco dos réus. Esse é o meu maior desejo. Assim que ele foi preso, todas elas ligaram as vítimas. Doutora, a senhora viu, ela viu a reportagem, que ficou bem, em prensa toda. Pensei, deveria ser cumprido. A prisão preventiva, segundo a justiça, foi decretada para que possíveis testemunhas não fossem coagidas no curso das investigações e para evitar que Roger Abdel-Massi eventualmente se negasse a colaborar com o processo, fugindo ou viajando por tempo indeterminado. falei, então, é verdade. Infortunadamente, é verdade. Fiquei chateado, muito chateado e nem me senti enganado, não é? Porque, se eu pudesse, eu não teria dado a cobertura que eu dei para ele. Ele não estava me enganando, ele estava me enganando a todos ao mesmo tempo. Então, é muito difícil. A prisão dele foi midiática. Do mesmo jeito que ele era o médico midiático, ele passou a se tornar um personagem das páginas policiais midiático. Eu imaginava que isso ia acontecer. Eu tinha dito para ele, isso aí vai virar uma bola de neve. Ele falou, o que eu faço? Eu disse, o Roger, ele disse, aí já está fora da minha competência. Tem um xará meu lá em Brasília que é especialista nesses casos de acusação criminal. Talvez seja o caso você falar com ele. Eu sou jornalista de profissão e depois passei a atuar num ramo chamado gestão de crises. Eu conheci o doutor Vida antes de conhecer o, digamos assim, inimigo público número um da sociedade. Ele me chamou lá porque eu tinha muita vontade de falar, de dar entrevistas, para rebater. Não trabalhei profissionalmente para ele, mas eu falava para ele, doutor Roger, tudo bem, eu só vou dar uma entrevista. Quando você der essa entrevista pontual, você vai colocar o seu ponto de vista, mas isso vai gerar uma avalanche de fatos negativos do Ministério Público, das vítimas, das acusações. E essa é uma das dinâmicas mais dramáticas de alguém que está num processo de encurralado, porque também perde o espaço de voz. Não há paridade de armas. Hoje, o muro da clínica do doutor Roger Abdelmacy, que fica na Avenida Brasil, amanheceu com pichações. Somente quem está muito próximo de alguém assim pode saber que esse processo causa sofrimento e dor à pessoa imediatamente. O julgamento do Roger Abdelmacy começou em outubro de 2009. O acesso ao julgamento não foi permitido. Por envolver tantas mulheres e por envolver também o sigilo da justiça, a imprensa não pôde acompanhar o julgamento da porta para fora, não da porta para dentro. A justiça começou a ouvir as testemunhas de acusação do processo em que Roger Abdelmacy é acusado de estuprar pacientes dentro do consultório. Essas audiências só devem terminar no dia 11 do mês que vem. Eram 39 mulheres dando relatos, tinham testemunhas. Então, eram números que evidentemente impactam. Eu nunca tive na minha carreira um processo desse tipo com tantas vítimas. O processo criminal pôde aproveitar por uma questão técnica de direito penal 40 relatos, 39 relatos. Mas nós tivemos muito mais do que 100, 200 relatos. uma quantidade gigantesca. Já peguei com mais de uma vítima? Peguei. Duas vítimas, três vítimas, talvez quatro, mas não mais do que isso. Nesse caso, eram 39. Eu recebi a intimação para ir, eu fui, eu pensei que eu tinha força para enfrentar, eu pensei sim. E me preparei. O fórum é enorme, né? Eu lembro que chegava num corredor e fui para uma sala com outras vítimas. Não sabia como era, tinha visto só em filme. Eu estava com uma tia e a tia, muito preocupada comigo, olhou e falou assim, o camburão dele acabou de entrar. Mas a gente podia sair, beber água, e numa dessas minhas saídas para beber água e ir ao banheiro, ele chegou gemado. E aí eu cuspi, assim, no chão, no pé, do lado, e aí o policial que estava me pegou, me levou para dentro da sala. Eu não queria olhar para a cara dele nunca mais na minha vida. Eu nunca tinha ido numa sala de juiz, eu não sabia que as pessoas ficavam tão próximas. O juiz que preside o ato, em frente ao juiz num canto a pessoa que vai depor, a vítima ou a testemunha, na mesa que prolonga fica de um lado o promotor, do outro lado a defesa e na ponta da mesa o acusado. Então a vítima, a testemunha, ela entrava na sala, contornava aí pelas costas do Roger e se sentava de fronte à juíza, consequentemente com costas para o acusado. Eu não via ele. Assim, eu sabia que ele estava aqui. E aí a juíza faz uma série de perguntas, eu não lembro exatamente, que eu comecei a responder, ele começou a fazer cara de deboche. Caramba! Aí a juíza foi muito sábia, porque aí quanto mais ele fazia essa cara, a juíza falou, para tudo e pediu para ele sair da sala. O Roger, como alguns réus fazem, tentava expressar indignação, inconformismo diante do relato dado por uma vítima ou testemunha, até de uma forma um pouco mais veemente. A juíza perguntou se eu queria que tirasse ele. Eu falei, não. Não, eu quero que ele olhe nos meus olhos e diga que o que eu estou falando é mentira. Só isso. ele, óbvio, não olhou. Quase todas, acho que, salvo engano, só uma vítima não quis depor na frente do réu. Todas as outras falaram na frente dele tudo o que tinha acontecido. Mas a defesa passou a dar sequência a estratégias. A primeira estratégia, que eu não sei se foi propriamente da defesa ou por vontade própria do Roger, foi ele desqualificar as vítimas. Uma das justificativas era de que seriam mulheres frustradas porque não obtiveram a maternidade. Por que eu denunciaria ele? Ah, porque você não engravidou, que muitas vezes a defesa dele já falou. Ah, porque você não engravidou. Ah, não engravidei, eu abandonei o tratamento. E se eu engravidasse na terceira tentativa? Mas eu abandonei, então não foi isso. Então por que voltou para a clínica? Para quê? O que você foi fazer lá? Por que não contou logo para o marido? Ah, não contou para o marido? Ah, se fosse eu, teria agido completamente diferente. É uma coisa assim, desumana que os advogados fazem. E aqueles eram especialistas para fazer pergunta que eu não fui preparada para responder, por exemplo, sobre o suicídio do meu irmão, que não tem nada a ver com a história. Trazer aquilo ali foi para me destabilizar. E por que que trouxeram? Para dizer que o meu irmão morreu. Eu podia ter uma tendência suicida, ser desequilibrada. Nesses crimes sexuais, a palavra vítima acaba tendo uma importância muito maior justamente pela característica do crime que não é praticado à vista de outras pessoas. É uma prova difícil, eu considero mesmo uma prova difícil. Justamente por essas características da clandestinidade. Mas a gente tem que avaliar se é coeso o depoimento, não é? É inverídico? Teria motivo para essa pessoa inventar alguma coisa assim? É claro que um juiz tem que pensar nisso na hora de avaliar a prova, né? Ele estava abatido, mas assim, sempre de cabeça baixa, nada daquele homem imponente. Então assim, no momento que eu estive diante dele, eu só senti o desejo da justiça. Mas assim, eu tive uma satisfação, uma alegria muito grande de vê-lo naquelas condições, sem o poder que ele exerceu sobre mim. eu fui orgulhosa de ter sido chamada e aliviada por poder ser uma testemunha de defesa de Roger Abdelmacy quando tantos amigos se esquivaram, quando tantos me aconselharam a não ir. Alguns dos grandes amigos da época o abandonaram. E eu não queria me incluir nesse rol. Nós começamos a ouvir as testemunhas, as testemunhas de defesa. Eu tinha cerca de mais de 40, 40 e poucas pacientes em comum com o doutor Roger. E ele perguntou nenhuma dessas pacientes com quem a senhora interage com tanta intimidade que lhe fazem confidências. Nenhuma lhe confidenciou algo estranho durante as consultas e os tratamentos. Lembre-se, doutora Lígia, a senhora jurou sobre a Bíblia. nada estranho que elas lhe tenham confidenciado. Eu respondi, nada que as incomodasse. Era um batalhão de gente que trabalhava lá. Qualquer coisa que se fizesse na clínica era tudo visível, era tudo aberto. Geograficamente, qualquer ato libidinoso não seria possível. Ele depois me perguntou se o doutor Roger era um homem galante. Hoje em dia é difícil definir o que é um homem galante sem cairmos em algumas zonas perigosas, sem pisarmos em ovos. Mas o doutor Roger sempre foi um homem galante. Sabia fazer um elogio para as mulheres na frente dos maridos, sabia fazer com que elas se sentissem bem. Não havia condição de confirmar uma queixa de um estupro numa clínica tão movimentada quanto a dele. Parece, para mim, uma coisa inconsistente, incoerente, para não dizer impossível. mas eu não sei provar. Aí veio a tese do Propofol, da sedação. Veio uma versão de que o remédio que a gente tomava para fazer a aspiração dos óvulos dava alucinação amorosa. E aí as pessoas começaram a acreditar. Eu acho que essa foi a versão que a sociedade mais questionou. O Roger tentou desdenhar das denúncias em várias situações. Ele chegou a falar, inclusive, que um remédio que ele ministrava poderia causar algum tipo de alucinação nas mulheres. Alguém que toma anestesia passa a não ter comportamento normal. Nem durante o sono profundo, nem quando volta no pós-anestésico. E que pode haver uma interpretação. Era uma tese que houve uma confusão. Nós procuramos a responsável pelo Propofol aqui no Brasil para chegar a duas conclusões técnicas. Primeiro, a chance de um efeito alucinógico do Propofol é a mesma, salvo engano, de ganhar tantas vezes na mega-sena seguida. Não bastasse a questão matemática, a sensação clinicamente verificada era prazeirosa, nunca degradante, como no caso de um estupro. Os relatos clínicos da reação do Propofol em toda a literatura médica, quando assim ocorreu, era de prazer, de satisfação. e não foi o que a vítima relatou, evidentemente. Gente, alucinação amorosa com uma possibilidade pra ser malvô, alucinação amorosa com 58 mulheres, sei lá, 100 mulheres, para. Os relatos todos que nós tínhamos eram de ódio, de asco, de raiva, de frustração. Nós tínhamos também um contingente de vítimas que não foram agredidas durante o processo de fertilização, portanto, sem a sedação. Meu nome é Tereza Cordioli, eu tenho 70 anos, sou uma pessoa simples, nasci na roça e conheci televisão aos 16 anos, aos 17 anos eu mudei pra cidade. Logo que eu cheguei na roça, eu tive uma cólica renal muito grande. de eu desmaiar de dor foi onde eu fui pro hospital pela primeira vez. E lá eu fui atendida por um urologista e o urologista era o Roger Abdel-Massi, ainda muito moço, ele era residente. Foi ali aonde eu perdi toda aquela alegria de menina. O dia que foi o depoimento lá com a juíza, eu falei pra ela, eu não tenho coragem de falar na frente da minha filha. Ela falou, então sua filha sai. Minha filha falou, eu não vou sair. Eu quero saber o que a minha mãe passou nas mãos dele. entendeu? Aí a juíza que estava bem assim na minha frente, mais próxima, ela falou, senhora gostaria que ele saísse? Falei, passei 40 anos esperando essa oportunidade. A senhora acha que eu vou pedir pra ele sair? Não. Eu era muito jovem, muito inocente e não sabia muito como resolver aquilo. Eu tinha medo, né? Porque quando eu fui para o hospital, que ele me internou, eu sempre fiquei em um quarto sozinha. e ele entrava duas, três vezes ou mais por dia no quarto. Ele passava, ele entrava, bulinava e sempre com ameaças. Ele foi fazer procedimentos, né? Que era tirar o cálculo com catéter via uretra. E quando ele fez o primeiro procedimento, ele ficou sabendo que eu era virgem. Ele vinha e falava baixinho, quanto que você quer por essa virgindade? Eu sempre sem ação, eu não tinha ação, eu não sabia o que eu fazia sozinha naquele quarto e quando eu chorava, eu tentava gritar, ele colocava a mão dele na minha boca e o resto ele mexia, ele beijava, ele sugava o seio, ele lambia o corpo. Ele pegava o prontuário médico e dizia assim, aqui tem tudo da sua família, aqui tem o seu endereço, tem o nome do seu pai, da sua mãe, se você quiser denunciar, eu tinha medo, eu tinha medo. ele tinha todo o poder para me violentar, para me humilhar, para me machucar. Uma das advogadas do Roger perguntou, mas como que você tem certeza que é ele? Você pode confundir, é impossível, eu lembro disso aqui, aqueles olhos dele em cima de mim, o cheiro, aquele bigode, mas essa parte aqui, é assim, uma coisa que eu estou falando aqui, eu estou vendo esses olhos. Eu fiquei muito tempo sem falar nada, com ninguém mesmo. A minha mãe ia dizer que eu era culpada. então, eu me calei. Passado um tempo, eu fui na delegacia e eu tinha que ter provas. Que prova eu tinha? Era a minha palavra, mas ninguém ouviu. Fui mais vezes e ninguém ouviu. o tempo alcançou a prescrição. Então, o que nós fizemos? Ela não poderia mais tecnicamente figurar como vítima, mas ela figurou como testemunha. A forma como ele abordou essa menina, que agora é uma avó, coincide com fatos de pouco tempo atrás. Para mim, vê-lo era muito importante. Eu tinha muito medo que ele morresse sem as pessoas saberem quem tinha sido ele. Então, aquele momento, para mim, foi o auge. Aquele dia foi o auge. Eu estar diante dele, confessando para o mundo quem era ele. O médico Roger Abdel-Massi vem colecionando derrotas na justiça. Teve os bens bloqueados a pedido do Ministério Público do Consumidor. Roger está sendo despejado do imóvel por não pagar o aluguel. Ele perdeu também uma fazenda de produção de laranjas em avaré no interior do estado por causa de uma dívida milionária com um banco. se se antes era sinônimo de prestígio e credibilidade hoje a clínica procura desvincular a imagem do médico ao trabalho de reprodução assistida. Na fachada da mansão o nome de Abdel-Massi já não aparece mais. Embora eu estivesse muito feliz assim da justiça estar ouvindo me ouvindo ainda não existiu uma sentença não tinha sido condenada estava preso investigando e a justiça estava ouvindo então é uma sensação de será que vai dar isso mais magro e aparentemente assustado no reencontro com a liberdade o médico Roger Abdel-Massir deixou a delegacia na zona norte de São Paulo sem dizer uma palavra foram 128 dias atrás das grades o registro médico suspenso cinco pedidos de liberdade negados até o habeas corpus concedido nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal quando a gente estava esperando o primeiro natal dele na cadeia o ministro tirou estuprador da cadeia Roger foi solto por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal em pleno recesso judicial o ministro Gilmar Mendes contrariou a decisão do STJ e se baseou apenas nos argumentos da defesa de que o registro do médico já foi suspenso e de que portanto ele não oferece perigo para outras pacientes até o final do ano ele permaneceu preso e a sua defesa tecnicamente impetrou habeas corpus que é um remédio para colocá-lo em liberdade impetrou habeas corpus contra a decisão da juíza aqui no tribunal de São Paulo e não obteve êxito eles tentaram habeas corpus aqui em São Paulo tentaram habeas corpus em Brasília no STJ e conseguiram esse no Supremo o Ministério Público criticou a decisão em relação ao risco que isso representa não só para as vítimas para as testemunhas envolvidas nesse processo mas para a sociedade como um todo eu comecei a desenvolver um pânico nesse momento que ele saiu da cadeia eu sabia que ele não ia sair da cadeia batendo na minha porta sabe eu tinha esse raciocínio lógico ao mesmo tempo não tinha tocava campanha eu tinha medo sabe o coração disparava a gente fez tudo que a gente podia contou foi uma luta passou por um monte de julgamento e ele vai para a rua é isso mesmo? mas enquanto não é julgado comemora a liberdade ao chegar à mansão onde mora foi recebido com festa pela família que gastou 300 reais com salgadinhos e docinhos cortinas fechadas um ambiente mais mais sombrio mais escuro mais vazio não havia movimentação de empregados a manutenção da casa já não era tão impecável o Roger e a Larissa se casam em fevereiro de 2010 menos de dois meses depois de ele ter sido solto eu podia ver na intimidade não apenas o carinho físico o toque a atenção a forma doce com que ela falava com ele ele naquele momento já mais fragilizado sempre tratava com uma espécie de gratidão também imagina receber amor sincero naquela situação tudo isso é muito imprevisível uma festa íntima em se tratando de Roger Abdelmacy família da noiva família dele os melhores amigos me lembro da irmã dele chorando muito pelo sofrimento do que ele estava passando e mesmo assim ele não se abatia foi um processo vamos dizer trabalhoso em razão do número de pessoas que tinham que ser ouvidas porque no processo criminal a prova oral a oitiva de vítimas e testemunhas tem um peso muito grande e para ouvir todas realmente levou bastante tempo então eu lembro que nós fizemos muitas audiências muitas audiências eram tardes e tardes de audiência a defesa negou o réu negava o fato ele negou por completo qualquer dos fatos e a defesa foi nessa linha Roger Abdel Nassi chegou ao fórum criminal da Barra Funda na zona oeste de São Paulo acompanhado dos advogados um deles o ex-ministro da justiça Márcio Tomás Bastos o médico que não quis falar com os jornalistas excelência fizemos 20 mil atendimentos de mulheres 8 mil crianças nascidas dentro dessa clínica e de repente nós estamos nos vendo numa situação extremamente constrangedora e também vimos a mídia nos arrebentar destruindo nossa clínica e a minha estrutura material e pessoal eu venho aqui dizer veementemente que essas acusações são inverídicas absolutamente inverídicas o médico foi interrogado por mais de 3 horas Roger Abdel Nassi chorou duas vezes e negou os estupros e aí existe um momento que é o final o momento final é depois de tudo que foi ouvido depois de tudo que foi produzido depois que o ministério público falou depois que a defesa falou é o seu momento solitário é aquele momento que você se recolhe vai reanalisar tudo que em alguma medida já está sendo construído na sua mente vai estudar o que você tem para estudar daquele caso específico e decidir a gente confiava dada a robustez da prova eram muitas vítimas muitas testemunhas todas absolutamente convergentes pessoas que não se conheciam não sabiam da existência uma das outras uma coisa era muito importante aquela juíza é absolutamente conhecida no cenário nacional como a intransigente defensora do direito da mulher eu confesso que eu levei um susto e eu somei 10 mil vezes eu falei devo estar fazendo a conta errada não é possível e somava de novo multiplicava de novo porque é uma pena alta é altíssima o médico das estrelas foi condenado a 278 anos de prisão por estuprar mulheres no próprio consultório no bairro nobre de São Paulo é uma pena que implicaria ele passar o resto da vida na cadeia ninguém tropeça numa montanha você tropeça numa pedra esse caso foi um caso em que as pedras as mulheres que denunciaram elas produziram um tombo quando saiu essa pena era assim algo de falar não fiz realmente a coisa certa no fim ele foi condenado a maior pena que existia fui pra casa pra pegar um espumante pra abrir aquele momento é um momento único porque ali sim é quando a sociedade reconhece foi um crime e ele vai ser punido por isso se você colher uma fruta antes do tempo você vai perder agora a fruta você tem que colher ela na hora certa pra você poder se alimentar e o Roger foi colhido tolido na hora certa apesar de ser um número grande de condenação e por crimes graves ele pôde responder em liberdade porque na justiça brasileira você tem direito a recorrer em liberdade em determinados casos independentemente da gravidade da acusação se você já está em liberdade provisória foi o que aconteceu com ele é coisa que você respeita mas você reconhece a periculosidade a gravidade aplica 278 anos e fala mas pode recorrer em liberdade quando a pessoa está sob investigação a gente pede para o sistema migratório da polícia federal nos informar o último movimento de entrada de saída e assim por diante a polícia federal fez contato com o ministério público havia uma movimentação de passaporte intensa ele dispunha de recursos dispunha de uma rede de proteção embora ele não fosse foragido não estivesse preso a justiça entendeu opa ele vai renovar o passaporte para que? ele era um cidadão livre até então o passaporte dele não estava retido mas a promotoria a polícia e a justiça entenderam que esse movimento dele era passível de ser um movimento para que ele pudesse fugir do Brasil quando ele tentou renovar o passaporte o pedido foi indeferido e a justiça determinou a prisão dele a prisão de Roger Abdelmacy foi pedida pelo ministério público quando ele tentou renovar seu passaporte a prisão foi decretada ontem mas Abdelmacy não foi localizado no endereço fornecido à justiça uma pessoa na condição dele com a idade dele recebe 278 anos é um pouco consequente que ele vai fugir não achei que ele fugiria claro que ele ia fugir milionário Roger Abdelmacy tem condições financeiras de viver em qualquer lugar do planeta se a polícia confirmar a fuga para o Líbano nem a Interpol poderá ajudar na captura ele fugiu ele fugiu e aí começou um novo pesadelo e ele fugiu com proteções de pessoas que a gente ainda nem sabe quais são foi uma sensação de decepção parecia um deboche com a gente eu não tinha paz com ele solto não existe profissão mais cara do que a do réu foragido ele tinha um conjunto de amigos gigantesco a proteger eu já estava começando a perder a esperança ele se achava meu Deus vai me matar eu quero é morrer bem vindo ao inferno eu já estava Abertura